Oi meninas, bom dia pra vocês, tudo bem? Vou iniciar um vlog pra vocês pro final do ano, né, do ano novo Não reparem a minha cara, tá? Porque eu estava chorando Mas tá tudo bem comigo Acho que o Senhor sabe quando eu preciso de ter uma conversa com Ele Então, às vezes, em certos momentos da minha vida, o Senhor sempre me pega pra conversar E Ele renova as minhas esperanças Então, o Senhor estava conversando comigo, eu estava aqui ouvindo uma música, orando E aí eu não me aguentei e comecei a chorar E por isso que eu estou com essa cara assim Mas tá tudo bem comigo, minha fé está renovada Porque todas as vezes que... Não que a minha fé está... Eu estou perdendo a fé, alguma coisa assim Mas, às vezes, ela fica meio balançada Porque a gente fica um pouco cansada de lutar, de esperar, né? E aí o Senhor sente, percebe Porque Ele é único, Ele é grandioso E Ele sabe de todas as coisas E aí Ele sempre vem, de alguma forma, falar comigo Então, às vezes, Ele fala através de você Quando você manda uma mensagem pra mim Ele fala através de você que sonha comigo e comenta pra mim Me manda uma mensagem falando Minna, eu sonhei com você, sobre os seus filhos Ou então Ele me manda através de uma música que eu estou escutando dentro do carro E aí eu me acabo em chorar Ou então uma simples irmã que me encontra dentro da igreja Fala, Minna, estou orando por você Acalma o seu coração, descansa no Senhor Então o Senhor fala de várias formas comigo E é sempre nos momentos que eu estou com a minha fé Meio que precisando de uma gasolina pra ficar mais forte, né? Então, acho que hoje Acho que Deus sentiu que eu Provavelmente eu iria ficar assim Durante esses dias E acho que é porque está chegando o final do ano E mais um ano se passou E o meu milagre ainda não chegou E... Eu não queria chorar Na frente de vocês Mas aí então o Senhor colocou uma música que eu gosto muito de escutar Que é da Gabriela E eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas só Sozinha em minhas lutas E aí eu comecei a orar E Ele começou a falar no meu coração E aí eu estou renovada Pronto pra mais algum tempo Eu não sei quanto tempo Porque é muito engraçado Sempre quando a minha fé Tá ficando um pouco Perdendo a gasolina Podemos dizer assim O Senhor me manda algo Pra me encher novamente Então Eu estou renovada Estou com... Como que é? Estou com... Com um tanque Cheio agora Pronto pra... É... Aguentar mais algum tempo E aí Quando estiver vindo de novo O Senhor vai e enche novamente Eu agradeço muito Muito, muito, muito Cada uma de vocês Por estar aqui sempre comigo Por estar sempre comentando Falando da minha família É... Me desejando É... Coisas boas Dizendo que está orando por mim E eu Sinceramente Do fundo do meu coração Eu agradeço muito Muito, 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 muito Muito a Deus Pela vida de cada uma de vocês Porque Vocês me dão força Porque... É... O canal entrou na minha vida Num momento que eu Estava um pouco É... Perturbada Com essa situação De não conseguir engravidar E foi aqui No canal Que eu consegui me distrair Consegui ver Que tem outras pessoas Que passam a mesma coisa Que eu Ou até pior E eu... Consegui ser uma outra pessoa Através do canal Através de vocês Então Muito, muito, muito Obrigada mesmo Por vocês estarem Sempre aqui comentando Às vezes eu não consigo Responder a todos Porque É muita rede social Para responder E é muita coisa Trabalho fora também Então fica um pouco Complicado Mas sempre que dá Eu tento responder Vocês Às vezes demora um pouquinho Mas eu respondo vocês Tá bom? Então vamos lá Arrumar a casa Porque tem muita coisa Para mim fazer E tem muito vlog Para mim gravar Ainda para vocês E com certeza A minha família Vai aparecer Tá bom? E o tio Paulo também Então não fiquem chateadas Não fiquem preocupadas Eu estou bem Eu só precisava de um gás Para seguir em frente Feliz Confiante De que o meu Deus Ele é fiel Para cumprir Tudo daquele Que lhe prometeu No meu coração Tá bom? Então simbora Um beijo Vou começar a fazer Uma faxina Na cozinha Hoje Que está precisando Que está Muita sujeira Principalmente Nas portas dos armários Que faz tempo Que eu não limpo Eu vou ver Se dá tempo De eu limpar Dentro também Então simbora Já separei Os meus produtinhos Vou usar veja Veja Esponjinha E paninhos Então espero que dê Vamos lá Gente Estou aqui Na faxina Limpando o armário Coloquei todas as panelas Para fora E eu vou jogar Algumas fora Porque elas estão Começando a enferrujar Ó E está manchando o armário Não sei se na casa De vocês acontece também Mas a minha Acontece Mas é bom Porque aí eu pão Umas para fora E aí o Roberto Vai dizer Que eu estou precisando De umas panelas novas E ele vai me dar Eu estou doida Por uma que é marrom Com rosa Tem uns detalhes rosa Ai eu estou linda Que quer Então vamos continuar Com a faxina Estou morrendo de fome Acho que eu pedi Alguma coisa Para entregar Porque eu não estou Afim de cozinhar hoje não Quer dizer Não tem nem tempo Para isso né Então vamos Continuar na faxina Oi meninas Dei uma pausa Ali na faxina Chegou minha comida E aí eu vou comer Franguinho Com farofa E mandioca Hum Já já Eu volto Para conversar Com vocês Tá bom Oi meninas Terminei a faxina Aqui na cozinha Gravei tudo Para vocês Então em breve Estará no canal Deixa eu fechar Essa janela aqui Porque está garoando E vai molhar Minha cama Então terminei Vou mostrar para vocês Rapidinho Só para vocês Verem como ficou Mas vocês vão ver o vídeo Com a faxina Com a faxina Completa Ó Tudo limpinho Tudo limpinho Eu estou parecendo uma verdadeira dona de casa mesmo né Ai gente agora acho que eu vou cuidar de mim Lavar meu cabelo Dar uma hidratação Acho que preciso fazer a sobrancelha também Mas acho que eu vou colocar muito para bater Porque eu não coloquei ontem Gente não sei se todo mundo já viu Tem gente nova aqui no canal Mas olha o meu lustre Da minha cozinha É um escovedor de macarrão De verdade Eu ganhei dois E aí eu pintei E ganhei quando eu casei né E aí eu pintei E mandei o meu marido pendurar Ficava super lindo né Ó Super fofinho e diferente Uma ideia para vocês Deixa eu lá me arrumar Deixa eu botar um banco Mas acho que eu vou colocar uma roupinha para lavar primeiro Beijo Agora vamos lavar o segura peito Que está de molho aqui E organizar essa lavanderia Que está uma bagunça Oi meninas Terminei de fazer a faxina no banheiro A casa está arrumadinha E agora quem precisa ficar cheirosa e limpinha Sou eu né Porque passei o dia inteiro na faxina Estou muito cansada Estou muito sujinho Então eu vou tomar um banho E até já a gente volta Tá bom? Um beijo Bom dia meninas Tudo bem com vocês? Hoje Estou pensando o que eu vou fazer Eu preciso Limpar o guarda-roupa do Roberto Preciso limpar os vidros Preciso colocar a roupa para bater Preciso editar vídeos Preciso cuidar da cabeleira Não sei por onde começar Ai meu Deus Ontem eu trabalhei bastante Fiquei só o pó Eu acho que eu vou limpar o guarda-roupa aqui melhor né Meu Deus Depois dá para me limpar Então vamos embora Meninas Olha o culo Vocês falam que eu sou grande? Tudo bem Eu sou grande Mas não tão grande Estou aqui em cima No guarda-roupa Estou ó Em cima De um pulque Tentando limpar o guarda-roupa E eu não alcanço lá Vou virar A câmera para lá Espera aí E eu não alcanço Até lá Minha mão só vem até aqui ó E tem muito espaço Tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei o cabo do aspirador Peguei a buchinha E ó Estou fazendo assim Porque aí eu consigo Gente Ali Estava precisando muito de limpar Estava querendo dar foco de mofo Sabe? E fica bem onde que é os meus cobertores Aí eu falei Meu Deus Tentei colocar de tudo Mas não dava altura Se o Roberto tivesse aqui Ele alcançava Aí eu falei Eu vou ter que pensar numa coisa Aí ó Peguei isso aqui E estou limpando Estou passando vinagre Que aí tira todo o foco Aí eu estou passando vinagre Porque ele ajuda a limpar Eu peguei a dica Com a minha amiga Gleice Eu mandei no WhatsApp Gleice Me fala o que você passa Dentro do seu guarda-roupa Que eu lembro que é vinagre Mas eu não lembro que é mais Aí ela me falou Que é vinagre e água Então eu estou passando aqui E depois eu passo Um extra móvel Isso aqui dentro também Gleice Muito obrigada amiga Pela dica Viu? Deus te abençoe Então tá meninas Eu vou continuar aqui Depois a gente conversa mais Se não eu não termino hoje Um beijo E nós terminei a faxina No guarda-roupa Olha o tanto de roupa Que eu separei Do Roberto Que ele não usa não Pronto Minha sacola é nova Esse dredom eu ganhei de casamento E até hoje eu nunca usei Então eu vou doar ele também Se eu vou dar para o meu solo Se ela vai querer Tirei um móvel Que estava na No quartinho de No closet Que estava deixando muito poluído O meu quarto Deixando sem espaço Dá mais que eu coloquei Aquela poltrona lá dentro Então tá muito em espaço Aí eu tirei também ele Porque vai ter mudanças Lá naquele quartinho Então já preciso começar A tirar as coisas Tirei duas bolsas Que eu não uso mais Uma tá meia resgadinha E aí eu não tô usando mais Aí antes que minha mãe Fique falando, né Ai, você tá comprando Bolsa velha Já tirei Para não poder comprar outra Negócio que eu ganhei Da minha sogra Eu vou dar para minha mãe Então é amassador de alho E é isso, gente O quartinho Tá tudo arrumadinho Deixa eu mostrar para vocês Como está o guarda-roupa Deixei ele aberto Para ventilar mais um pouco Mas está tudo limpinho Tudo organizado Em cima também Tudo arrumadinho Então é isso Eu vou preparar Um coisinho com medo Porque eu tô podre E hoje eu não faço Mais nada de faxina Chega Vou tomar um banho E vou cuidar do meu cabelo Ai, porque me falha Gente, que fera foi essa Que eu tirei Sei não Agora tá certo? Tá Oi, meninas Tudo bem? Neste exato momento Estamos saindo Para comprar umas carrinhas Para churrasco Do dia 30 31 até o dia 1º A galera aqui Oi, meninas E aqui tem um casal 20 aqui atrás Laís Dá um oi, Laís Miau Oi, Raílô Oi, Raílô Oi Dá um oi para as meninas Oi, meninas Oi, Rita Oi, meninas Então, nós estamos aqui Vocês já viram O meu chapéu de couro? Aí, ó Lindão, hein Isso não é de couro É Que é chapéu de couro Fora o nariz, né, meninas Que é grande Olha o tamanho do nariz Do cara, rapaz Então, gente Eu tava pensando Não, não é um grupo Mas o Até o homem não se falar É bonitinho Meninas, estamos indo Comprar carne Para o churrasco De amanhã E meu pai já tá com aquele Vucu-vucu dele de novo Porque eu estou dirigindo Meu irmão estava com preguiça De dirigir Porque quando é meu irmão dirigindo Ninguém fala nada Agora, sabe por que Que é uma mulher Que está no volante Eles ficam Apavorados E meu pai já tá Conversando Já falando um monte O cara vai bater Não é não, menina É que a mulher Sempre tem que abrir Nas pernas, né Escorrega muito Qualquer coisinha Pode bater o carro Não, vai estar O problema é esse Muito engraçadinho Não tem nada a ver Olha, e ela tá com a minha camisa Olha, menina Olha Esse O blog Faz questão de menina Tá vendo Ela pegou uma camisa minha Para Vestir, tá vendo Mas ela gosta de joar Claro que é para você abrir Um canal, viu Um canal? Que canal é esse? Canal do Dente Canal do Dente Para, filho Pode pular lá É, hein Vai a Dona Rita ali A patroa ali, ó Tchau, gente Depois a gente conversa Depois a gente conversa mais, meninas Bonitinhas Falar nisso O Paulo mandou um abraço Para vocês, tá Mas não esqueça dele, não Ele tá, ó Tinino, hein Lembra da mulher dele, né Ó, lembra da mulher dele, hein Da menina dele, hein Senão não vou fazer mais vídeo, hein Próxima vez a gente vai fazer Um vídeo com ele Ele comendo cobra, tá Tá bom? Até mais tarde Gente, olha o cobra Bom dia, meninas Tudo bem? Hoje é dia E até hoje Eu tô me confundindo, gente Hoje é 31 Meu Deus do céu Hoje é dia 31 Acordei já faz um tempinho Dei uma geral aqui na casa Tô esperando o Roberto tomar banho Pra gente poder ir no mercado Comprar morango Pra fazer uma sobremesa Que a gente aprendeu Depois pegar a Esther E depois ir pra casa dos meus pais Pra ajudar a adiantar as coisas Pra hoje à noite Então Bom dia pra vocês E simbora Preparar as coisas Pra virada Beijo Eu peguei alta É? Eu peguei alta Peguei três Três Vai falando Três 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 Que mais Três Três O mais requisitado por todos Tio Paulo Manda um sorrisinho pra elas, Zé Vamos ver essas meninas aí Mas na internet Uma menina te mostra Mas manda um alô pra elas Um feliz ano novo Feliz ano novo Deus te abençoe Fique quieta aí, tá bom? Fique quieta Essa menina mora onde? Hã? Essa menina mora Todo lugar do mundo Parada pelo mundo inteiro É Tudo O mundo inteiro tá te vendo O mundo inteiro te assiste Entendeu, Dez? O que que tu tá passando no meu pai? Fala Cateria dos Estados Unidos Tem até nos Estados Unidos Tem de Portugal É, Dez É? É, mano Alô Meninas aí Parada pelo mundo inteiro Feliz ano novo aí Feliz ano novo Pra vocês que estão por aí Pra vocês aí Que estão no Paraguai Portugal 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 Argentino Na Angola Na África Na África No Peru Onde tem muita cobra O filme das cobras Que lá é na África Onde gravou a Anaconda Onde tem Anaconda Onde tem o Jack O Jack O Jack Quem é o Jack? É Irmão Você tá meio animadinho Tá com fome? Paulo Oi Convida O que cara Eu matava o Jack Eu e você Enganado 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 Tá falando que era galinha Mas tava gostosa pelo menos Poxa Não tava muito preparada Vai ser feliz Que delícia Que delícia A cobra jibóia Eu comi Comi ela Porque quando eu comi Eu engolir Que eu saborei Falei assim Ih Que carne boa é essa Amigão Poxa amigão Eu pensava Carne boa é essa Vem cá Quando ele montou Aquela Corão de lá De cima Cair embaixo Grandona De tela grande Té Cuidado Ô rapaz Falei Amigão Foi cobra Poxa amigão Não cobra pra comer Essa cobra Se come É jibóia Aí eu comi Aí foi onde fizeram a música Depois que mataram a jibóia Dararaca Cadê que rola E faz plantar Ela tem macio O pão é macio, né? Que tio? O pão é macio E o teu? Não, não é O seu é de cobra? Tem O que? Como é que é o teu? Não O pão é feio Ô tio Qual que são os seus planos? Tio Ô tio Qual que são os seus planos aí pra 2016? Conta aí O que você pretende fazer? Vai parar de fumar? O que mais? Fala aí pra gente fazer os planos, os projetos Vai parar de fumar? Vai trabalhar? Vai parar de beber? Gabriel Oi Oi Fri Como é que o Aurel? Fala com ele, Tete Oi, Tete Fala, vai bem Obrigado, Tete Obrigado Oi meninas Vamos falar, Tete Nós dois Fala Oi meninas Tira o dedo da boca Tira o dedo Fala com as meninas Vai Fala Oi meninas Fala Oi meninas Tudo bem com você? Fala, o tio Paulo já falou Agora é você Oi meninas Tudo bem? Não, assim não Fala direito Dá um sorrisão É, que nem como se você tá falando Segura aí Fala Oi meninas Oi meninas Tudo bem? A cara do meu Uhul Uhul Crescente assim Uhul Fazer prova nenhuma Só para ter mais um momento com ela Minha mãe morreu às 12h50 do dia 24 Não deixe para o amanhã O que você pode fazer hoje Pois o amanhã não nos perfeite Só a Deus A última palavra que eu falei para minha mãe foi Mãinha, eu te amo muito Você é muito especial Para nós Amanhã eu volto Tá? Fecha É mentira Que tu não tá fazendo Eu filmando a Esther comendo É mentira O bolo Eu quero comer mamãe Cadê o bolo? Ai que fome Meu Deus do céu Tá quente? Tá quente Eu já posso comer? Tem que esperar esfriar Então tá Vamos esperar esfriar Vai Ai mãe Ela é aqui Ela é filhinha? Ô filhinha Você quer um bolo? Eu quero Ô filha Ô filha Ô filha Ô filha você pode que eu tô bom? Um pedaço pra mim Um pedaço pra minha filha Pra sua filha Ai tá aqui Cuidado Corte Cadê a faca? A faca lá dentro E um pedaço pra sua filhinha É bem Mas não dá não Muito obrigada Viu filha Oi meninas Olha eu descabelada Estamos aqui Arrumando os cabelos O meu já tá arrumado Mas parece que não Mas ele tá arrumado É que ele tá preso Tá todo cacheado E eu vi a minha mãe De que eu vou te dar uma hidratação Agora eu vou passar uma prancha Pra dar uma mais enrolada Nas pontas Né mãe? É Eu vou ir pra Bahia Gente Eu vou ir viajar Ó Pega na Bahia Vai ver o povo dela Vamos que eu vou cuidar Desse cabelo Dessa manhã Já eu volto Pra mostrar como é que ela ficou Tá Pronto meninas Tá poderosa Vou mostrar o cabelo Ó Então pronto Pode abrir um salão Fique aí Valeu Muito bom Obrigada Tchau 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 Amém. 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 esse ano de 2015 que vem em 2016 grandes realizações, grandes projetos de Deus para as nossas vidas um abração a todos até mais tchau a gente vai dar 50 reais só que a gente vai tentar colocar dentro de alguma caixa para ele achar que é um presente eu estou procurando aqui nas coisas da minha mãe acho que essa aqui deu a gente queria trocar por várias de duas mas a gente não conseguiu a gente está prendendo essa caixa aqui 50 reais por tipo vou colocar aqui um monte de papel peraí meu amor e a gente vai pegar essa cola e a cola aqui tem essa cola aqui O que? O que? Seu brinco? Ano que vem o tio Paulo falou que vai diminuir a barriga dele, vai cortar a barriga, porque ele não vai fumar mais. E se ele parar de fumar, vai dar algum presente pra ele? Vamos dar um prêmio pra ele? Eu dou 50 reais se ele parar de fumar. Não dá de 50 não. Ele dá 2 reais só. O que? Semana passada que eu prometi. O que? Eu não sei. Mas é o que? O dinheiro quanto? Se ela prometeu. Garantiu ou não? Se prometeu tem que garantir. O que foi? 50 reais também é dinheiro. 50? O que é que foi? O valor? 50 reais é um dia trabalhar. 50 reais? É uma despecite. 50 reais? O que é crático? O Paulo, mas ela te dá 50? 50 reais. 50 reais? Ah, então não dá. Então dá pra mim. Ó, eu não tenho 50, mas eu comprei um sapato pra você. Aí. Tá bom? Ó, de pupilo, hein? Dá uma bota. Tá bom, hein? Dá uma bota. Dá uma bota. Dá uma bota? É. Preta? Ela comprou na mão do Messinho isso aí. Do Messinho. Tira a caixa daí de dentro. Tira a caixa. Tira a caixa. Vai tirando. Tira a caixa. O que? É um perfume? Isso. Vai devagar. Vai devagar. Tio, vai por mim. Ah, vai devagar, tio. Vai devagar. Vai que é uma bota. É uma bota da nova. É botas da nova. Elas dobram e guardam no bolso. Ô, Paulo, me dá a caixa aqui pra mim. Essas botas, tio, você coloca no bolso as novas. Ah, ele não quer. Pega essa caixa pra você, pai. Me dá, irmão, pra mim a caixa. Não tem nada, não. Ela que é rolando, Paulo. Não, tio. Abre o saco, tio. Tem algum mistério aí, hein? É uma bota que guarda no bolso. Oh, 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 oh. Um papelzinho aqui, oh. Oh. Pra você pagar a conta pra ela, mãe. Oh, oh, oh. Quase, tio. Tem esquema aí, viu? É pra você pagar a conta pra ela, hein? Tem esquema, tio. Abre tudo. Mas e o perfume? Ali. Aqui. Tá quente, tio. Tá quente. Tá quente, tio. Tá quente. Quase. 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 Se vai pegar, é um saco cheio de bosta aí, viu? Não tem nada aí, não, Paulo. Tá aqui rolando, mangando, Paulo. Tá mangando, né? Ó. Ó, pode lá. Ó. Pra mim, pra mim, tá porque que é uma merda. Cláudio. Censinho. 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 A Muzica. Censinho. Censinho. Como sempre, você vai usar provavelmente agora no final do ano ou em algum lugar especial quando o ano do Cláudio estiver reunido e como sempre, vocês, fazer idiosos, pede que Antes de usarem, faça uma oração com toda a fé e unidade. Primeiro, agradecendo esse ano, que foi importante para que você pudesse se preparar fisicamente e interiormente para colher o maior presente que Deus vai te usar. E em seguida, peça que cada um faça o seu pedido individual. Aquele que cada um guarda fortemente no seu coração. Desculpe esse pedido. E pode até ser que já esteja respondido, que já esteja sabendo isso. Mas é que eu acredito que quanto mais nós unimos forças, rezarmos, pedimos a Deus algo de coração, pode até demorar. Pode até não ser do jeito que imaginamos, mas Ele irá nos cuidar da sua força. Então, por último, peço que todos desejem, desejem bem, forte, a paz no mundo. Um mundo sem guerra, as crianças com um lar, com comida e um lar com paz e feitosos e todas as coisas boas que lembraram. Enquanto estiverem fazendo isso de um lado, eu e minha e minha também estaremos rezando aqui do outro lado. Depois disso, é só diversão e aproveitar o vinho. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. É a Carol e o Fernando que mandaram para a gente ter presentes para todos os vinhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, hein. Amém. Não, vamos tirar foto. Encosta, 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 encosta. Jamel, todo mundo falando Jamel. Jamel! Eu gosto de filme que se aproxima bastante da realidade. Vamos ver. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Unindo dinheiro num bolso. Saúde pra dar e vencer. Eu falei pra dar e vencer. Vencer também. Ai, gente. Com suco de uva. Minha de sucesso. Vamos jogar foto. Vai, São Paulo. Espera aí, gente. Tchau. Bom dia, menina. Estou aqui na casa da minha mãe. Tomou um café e agora a gente vai começar a chorar. Hoje ninguém vai fazer nada na cozinha. Tá bom? Tchau. 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 Não pode ganhar Oi Nossa Ônion não tem Ai Beto Ai Beto Aqui já está pronto O senhor Antônio pode te mandar Eu vou secar agora Oi menina Hoje é sábado Já estamos em 206 Cedo com minha mãe e meu pai Na faxina A gente passou o dia inteiro ontem Deitado No chão Sem fazer nada E hoje Senhora Fala mãe Fala mãe Fala mãe E aí a gente Foi Pra ir numa loja Pra comprar umas coisas Chegamos lá Estava fechada a loja A gente voltou E bem na hora que a gente chegou Como meu pai estava na faxina Aqui da casa E aí Acabamos Tendo que ficar Que limpar a casa Juntos com ele Gente Eu preciso fazer o tour Da casa da minha mãe Né Eu vou gravar ainda Calma que vai sair o tour Tá bom Chegamos Chegamos Na quarta-feira Na quarta-feira de manhã Quinta amor Quinta-feira de manhã Fui pra igreja Eu voltei Fiquei aqui até 3 horas da manhã Fui pra casa Na sexta Eu voltei de manhã 11 horas Fiquei o dia inteiro da sexta Dormi no sábado E ainda é sábado agora Quase meia-noite E eu ainda estou aqui Parece que eu não tenho casa A gente começa a assistir vídeo Filme Vai terminar um A gente põe o outro Vai terminar um E a gente fica aqui Né mãe Minha mãe não quer mais Que a gente vá embora Não meninas É muito bom ter ela aqui E ele também Ela vai comprar uma casa Uma outra casa E aí Pra ter bastante quartos Pra mim ter o meu quarto E morar com ela Né mãe? Não Ela é um terreno grande Construí 3 casas Uma minha Uma dela E do Hino E uma piscina No meio das 3 E quando a gente sai Todo mundo vai tudo pra piscina Que delícia menina Então a gente está aqui Largada no topo E o marido lá Do outro lado Vou bater lá do outro lado Do meu pai Não precisa ficar muito escuro Do outro lado Então vamos assistir mais um filme Quer dizer Meu pai está baixando Vamos ver Oi meninas Tudo bem? Bom dia Hoje é domingo Hoje é domingo Hoje é domingo E eu acabei de chegar Na casa da minha mãe Agora já é umas 3 horas De novo Olha eu aqui Vocês vão falar Ramine Você não sai da casa da sua mãe É gente Literalmente Acho que eu tenho que comprar Uma casa aqui dentro Tio Paulo está aqui Vou mostrar pra vocês Espera aí Aqui Tio Paulo Tio Paulo O que é isso? Tio Paulo Presente? O Paulo está ganhando muito presente Glória a Deus Glória a Deus Abrei Senhor Jesus Navarém Se eu fizer esse presente comigo Você está ganhando demais Acabou Acabou Presente Tem que me dar um Abrei Rasga a sacola Tio Muito presente Não pode não Paulo não é seu pai? Vestade Vestade O que é isso? Ah não Olha Não acredito que vai dar um fone deus Que não me dá pra mim Gente Que legal Vem aqui Fala com ele Abre aí Está quebrado Como é que fala? Como é que fala? Vem perto Põe o fone lá pra ver Põe o fone Obrigada É assim Obrigada Não Põe o fone aí Arruma ele Por que você não me deu Para jogar meus videogames Arruma aí pai Tem que travar Isso aí Travou Não Não Só travou Porque ele Ele fica molho E depois você trava Entendeu? E dá um adquete O fone Vê se você conhece Essa empresa aí Vê o negócio Abrei Por que você não me deu Para me assistir Não Ele precisa de um fone Assim não quebra nunca mais O cara vai roubar dele Roubar dinheiro Pega o cara Pega você nenhuma Pai Mas vai dar um cara Batei no cara Ah não dá pra mim E aí Funcionou? Deixa eu pôr na rádio Ele sabe o tamanho da cobra Tem que enfiar todo Tio Paulo Deixa eu ver Não cabe ali não Não cabe não Dá pra mim Enfia todo Tio Paulo Tá saindo só? Tá Deixa eu ver Não dá não Não deve não Não quero de novo É meu É meu Tá bom agora? E aí Mas é meu Dá pra mim Vamos trocar? Gostou da altura aí? Tá bom? Tá bom Vamos trocar? Dá pra ouvir uns reggae aí agora? Dança aí Deixa eu guardar Dança aí Dança aí Dá pra ouvir um Bob Marley aí agora? Ô irmão Dá pra mim Dá pra mim Amor Ensina ele como fechar depois Irmão Desmontar ele Ô irmão Dá pra mim Peste aí Tem dinheiro Eu te dou 10 reais nele 10 reais Pagou quanto? 50 Quanto? 70? 60 Eu dou 50 Mas você vai vender meu presente Que eu te dei O presente não se vende meu Pô se você não dava agora Ele vai vender pra comprar cigarros Roberto Como é que vai vender o presente? Ele vai vender pra comprar cigarros Olha irmão Pô se você Pocou de cigarros Tu vai vender mesmo? Vendo nada Deixa aí Onde você vai? Eu vou guardar Pra onde você vai guardar pra mim? Onde você vai? Vou guardar logo da fia Ah, entendi Eu vou guardar logo da fia 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 Eu vou guardar logo da fia